Salve, Walter aqui na área, seja muito bem-vindo ao meu canal e é o seguinte galera, no vídeo de hoje eu listei 4 frutas que vão ajudar vocês no desenvolvimento muscular e é o seguinte, antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você fortalece muito o canal e pra você acompanhar aí todos os vídeos que eu vou estar trazendo, fechou? A primeira fruta dessa lista é a banana, ela é rica em potássio que ajuda na contração muscular ela é muito boa pra quem está ganhando peso porque ela tem uma alta quantidade de carboidrato quanto maior a injeção de carboidrato, mais você vai conseguir subir seu peso, mais você vai ter energia nos seus treinos e assim tudo favorecendo pra você estar ganhando massa muscular ela ajuda a regular o intestino, ajuda também a diminuir o apetite ela também ajuda a estar evitando câimbras muscular, que é bem comum pra gente que é praticante de musculação ela ajuda a reduzir a pressão arterial, ela melhora o humor, combate a depressão ela fortalece o sistema imunológico e ela também ajuda a controlar o colesterol a segunda fruta dessa lista é o abacaxi o abacaxi ele é rico em bromelina, que é uma enzima digestória que ela ajuda na digestão dos alimentos também ajuda na diminuição do colesterol ruim aumenta a imunidade, ajuda no emagrecimento o abacaxi ele contém muito potássio, que ajuda por exemplo a reduzir a pressão sanguínea assim você tem menos risco por exemplo de ter um AVC o abacaxi interessante é você estar consumindo ele por exemplo de sobremesa depois de grandes refeições porque ele melhora na digestão dos alimentos, na absorção então é uma ótima sobremesa pra você estar consumindo fora de ficar comendo bolinho, essas coisas que não vira não tá o negócio de comer abacaxi, fechou? a terceira fruta dessa lista é o mamão o mamão ele contém papaina uma substância que ela atua como um laxativo ajudando no seu trânsito intestinal então assim você não vai ficar com aquela sensação pesada, sabe? com a barriga estufada é muito normal por exemplo a gente acordar com a barriga lisinha né? e ao longo do dia conforme a gente vai comendo né? a barriga fica cada vez mais estufada então você consumindo o mamão ele vai ajudar nessa parte intestinal sua você vai ter mais bem estar assim você vai conseguir comer melhor né? outras refeições porque realmente é muito desagradável você ficar com aquela barriga estufada até pra treinar enfim, pra fazer suas coisas do dia a dia o mamão também ele ajuda na cicatrização e também protege o sistema cardiovascular né? e isso são alguns dos benefícios do mamão e de todas essas frutas que eu tô falando né? até porque há uma infinidade de benefícios que elas nos trazem e a quarta fruta dessa lista é o abacaxi né? não poderia ficar de fora ele é rico em gordura boa né? que é importantíssima pra você por exemplo né? sintetizar o hormônio do GH e da testosterona né? que são hormônios fundamentais pro crescimento pro desenvolvimento muscular o abacaxi também ajuda né? na diminuição do cortisol que também prejudica e afeta a parte da musculatura né? fazendo você catabolizar por exemplo ele também faz muito bem pro coração tá? então é isso galera né? essas frutas aqui que eu falei são uma das infinidades de frutas né? que vão fazer bem pra você né? pro seu desenvolvimento muscular na real toda fruta ela é bem vinda né? toda fruta ela tem sua função no seu organismo né? é ajudando por exemplo no emagrecimento no ganho de massa muscular no sistema imunológico né? proporcionando vitamina né? e nutrientes fundamental pra você né? ter uma boa qualidade de vida né? então adicione frutas né? no seu dia a dia que você só tem benefício então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo tá? me diz aqui qual dessas quatro frutas você gosta mais? a banana o abacaxi mamão o abacate deixa aqui nos comentários certo? aqui dessa lista pelo menos né? a minha fruta preferida é o abacaxi meu abacaxizinho é da hora depois da refeição de sobremesa então super indico tamo junto galera vejo vocês em breve tá? até a próxima é nóis